Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que ganhar dinheiro com as apostas esportivas não depende da sorte? Pois é, vocês sabem que as casas de apostas sempre ganham. Mas por que elas sempre ganham? Eu vou mostrar esse segredo para vocês e como reverter essa situação. Depois da vinheta, se liga! Então pessoal, voltamos. Funciona dessa seguinte maneira. Vamos supor que você vai jogar um cara ou coroa com o seu amigo, certo? Você é cara e vai pagar um real toda vez que você perder. E ele é coroa, vai te pagar um real toda vez que ele perder, certo? E o que acontece? Se você jogar em uma vez, um vai ganhar o outro, beleza. Agora se você jogar em 100 vezes, 1000 vezes, pela lei dos grandes números, os dois vão ganhar a mesma quantidade de vezes, porque a chance é de 50% para cada lado, numa moeda normal, certo? Então vocês não vão sair, os dois vão sair no 0x0, vão pagar a mesma quantidade que vão ganhar. Agora vamos supor que se você aposta com o seu amigo o seguinte, se você ganhar, ele tem que te pagar 1 real e 10 centavos. Agora, se você perder, você vai pagar 90 centavos para ele. Você concorda que cada vez que sair, que você ganhar e ele ganhar, você vai ganhar 20 centavos a mais? É uma aposta injusta, né? Pois é, é mais ou menos assim que funciona nas casas de apostas. Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que um time A, certo? Tem 60% de chances, 60% de chances de ganhar um determinado jogo. E o time B, que está ajudando contra ele, tem 40% de chances de ganhar ou empatar. Ou seja, 40% de chances do time A perder, certo? Vamos supor só duas situações, tirando o empate aqui. 60% de chances de chance que o time A ganha e 40% de chances que o time A não ganha, certo? Aí vamos supor que o que acontece? A cotação justa para 60% nas casas de apostas funciona o seguinte. 1 dividido por 60, certo? Desculpa aqui. Vezes 100, certo? É igual a 1,66. Essa é a cotação que a casa de apostas encontra. Ela precifica o evento, determina a probabilidade de um evento acontecer e faz esse cálculo e ela determina a cotação que ela vai pagar. A cotação justa seria 1,66. Aí vamos no primeiro caso, certo? A casa de apostas está te pagando 1,60. Certo? E aí vamos supor que você vai fazer 10 jogos. 10 jogos. Nessa probabilidade, se você fizer 10 jogos nessa mesma probabilidade, considerando as porcentagens dos eventos, você vai ganhar 6 vezes, né? 6 vezes você vai ganhar. E você vai perder 4 vezes, certo? Você vai perder 4 vezes. Tá bom, vamos lá. Se você apostou 100 reais em cada aposta, em cada aposta você colocou 100 reais. Você vai perder 400 reais, que foi dessa aposta. E aqui você vai ter 600 reais, que foi o apostado, certo? Vezes a cotação, certo? Vezes a cotação. Vezes a cotação, certo? O que acontece? Aqui você vai ter 960. Menos os 600 que você apostou, você vai ter de lucro 360 reais. A diferença desses dois aqui é menos 40. Certo, Demo? Então você vai perder 40 reais se fizer essa cotação. Por quê? Porque a cotação que a casa de aposta está te pagando, ela é menor do que a cotação justa, certo? Agora vamos supor que na segunda situação, a casa de aposta esteja te pagando 1.70. Deixa eu colocar 70 aqui e 60 aqui. 1.70. Nos mesmos 10 jogos, você vai ganhar 6 e perder 4. Mesma situação. Aqui você vai perder os mesmos 400 reais. Só que aqui, fazendo o mesmo cálculo aqui, 600 vezes 1.7, você vai ter 10.020 reais. Tirando os seus 600 reais, que você apostou, você vai ter aqui 420. Lógico, tirando essa diferença, você vai ter mais 20 reais. Você está entendendo a diferença? Isso se chama mais EV, valor esperado positivo. O que significa isso? Significa que quando você determina uma probabilidade de um evento acontecer, você tem uma cotação. As apostas que você deve fazer na casa de aposta são aquelas apostas que a casa de aposta está oferecendo uma cotação maior do que a que você determinou, que ser justa, certo? Se você pegar cotações inferiores, você vai perder dinheiro. Então está aqui. Se você pegar cotações superiores, você vai ganhar dinheiro. E o que significa isso? Significa que no longo prazo, não importa se você tem sorte ou azar, se você vai acertar 6 e errar 4. Não importa isso. Importa a cotação que você está pegando, que ela, no longo prazo, vai te dar o dinheiro. E quanto mais valor você encontrar, mais dinheiro você vai ganhar no longo prazo. Entende? Então, tudo está relacionado ao mais EV, o famoso mais EV, que é o valor esperado positivo. No caso aqui, é o valor esperado negativo. Então, é assim que as casas de aposta ganham, porque muitas das vezes, na maioria delas, eles vão pagar cotações inferiores. E não importa quantas pessoas apostarem naquele evento, ela vai sair ganhando mais dinheiro. Dentre outros fatores que ela utiliza para ganhar dinheiro, que a gente vai abordar aqui nos próximos vídeos. Ok? Muito obrigado pela companhia. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, deixem seu like aí. Se inscrevam no canal para receber mais vídeos. E deixem seus comentários. Tem alguma dúvida? Coloquem aí que a gente vai responder para vocês. Beleza? Um forte abraço e até mais!